Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer a vocês que estão acompanhando, estão seguindo e curtindo o canal. Muito grata pessoal, de coração. A receita de hoje pessoal é um bolo de milho com queijo ralado. A gente já tem aí no canal feito pela Andrea um bolo de milho com coco. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? E esse aqui é bolo de milho com queijo ralado pessoal. E esse é feito do próprio milho, tá bom? O que a Andrea fez lá foi da latinha. Duas versões aí pra vocês, tá bom? Então fique ligado ao passo a passo. Então, pra começar aqui pessoal, eu tô com duas espigas de milho aqui. Eu vou tirar, vou tirar assim pessoal, ó. Uma faquinha, aí bem devagarzinho eu vou tirando. Tá? Eu vou tirar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Aqui pessoal, tirei bem, tá vendo? Aí deu essa quantia aqui. Aí eu vou colocar dentro do liquidificador. Agora eu vou bater o meio litro de leite. Vou colocar aqui. E agora vamos bater. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão jogar quatro ovos. E vão colocar uma xícara de açúcar. Meia xícara de óleo. E vamos dar mais uma batidinha. Agora aqui pessoal, vocês vão colocar uma xícara de fubá. E meia xícara de farinha de trigo. E dão uma mexidinha. E vão bater de novo. Bem batido, tá bom? Agora, vocês vão colocar um pacotinho de queijo ralado. E uma tampinha de fermento. Agora, vocês dão uma levemente batida. Numa forma untada, a minha é redonda pessoal, mas pode ser quadrada. Aí vocês veem mais ou menos pela quantidade aqui que vai dar. Porque, ó, dá um copo de liquidificador bem cheio. Aí eu untei com manteiga e farinha. E vou colocar aqui essa mistura. Agora, eu vou levar no forno por mais ou menos de uma hora e vinte a uma hora e meia. Porque, pessoal, é bem líquido, vocês estão vendo aqui. Então, demora mais pra assar. E eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou. Depois de uma hora no fogo. O fogo eu deixei ele no fogo de cento e oitenta grau. Deixei por uma hora, tá bom, pessoal? Aí ele já ficou pronto. Dependendo do fogo de vocês aí, pode ser que vai mais rápido ou mais devagar, tá bom? Eu tirei, cortei aqui, porque a minha filha tava aqui e tava querendo comer um pedaço. Então, já deixei tudo cortado aqui, tá bom? Olha que delícia de bolo. Deixa eu partir aqui pra vocês, ó. Olha. Pessoal, é uma delícia. Delícia, pessoal. Olha aqui, ó. Fofinho, ó. E o cheirinho, nossa, sensacional. Pessoal, espero que vocês gostem dessa receita. Que vocês curtem, compartilhem aí. E façam, pessoal. Essa receita facinho aí de fazer. Duas espigas de milho e vocês fazem esse bolo. Muito gostoso, tá? Se vocês quiserem maior, é só aumentar aí a receita. Mas fica uma delícia, pessoal. Bem cheiroso e muito gostoso, tá bom? Olha aqui, ó. Sensacional. Pessoal, esse bolinho com café da tarde é tudo de bom. Aqui, pessoal. Muito gostoso. Deu mais pedaços, mas aí minhas filhas já comeram, tá bom? É isso aí. Eu vim mostrar pra vocês como que fica. Ó, embaixo, pessoal, como que ele fica, ó. Aqui em cima e aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? É perfeito. Esse bolo é perfeito, gente. Olha aqui embaixo e em cima, tá bom? Aqui é que o meu forno, como eu já falei, na parte de trás, ele queima um pouco mais, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A receita de hoje, bolo de milho com queijo ralado. Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem aí, tá bom, pessoal? Obrigado por assistirem. Um beijo no coração e eu fui! Tchau, 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 tchau.